. Acho que se a direção dele fosse um pouquinho mais dura... Acho que era perfeito, podia endurecer um pouquinho mais em alta velocidade... Mas é questão de costume, viu? Não, eu acredito que seja, né? Mas a gente que andou indo todo, né? Você acostuma com a volatilidade, você acha maravilhoso? Claro. Praticamente você deixa ele solto, ele faz... O meu pote não tá aqui andando não. Por que é que tá no pote? Por que é que tá no pote? Eu... Pegou. ... 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